E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí, qual que é o ponto aí, tá, Junião? Já manda até real, tá? Na época que eu entrei, em 2021, no Insta, as páginas de Redpill, mano, era tudo um lixo, mano. Era um lixo, mano. De verdade, um lixo de conteúdo, era só meme, era só zoeira. E eu falei, cara, eu curto esse conteúdo, mas eu acho que dá pra fazer uma parada melhor. Com design melhor, uma mensagem mais direta, reta, e eu comecei, cara, sem colocar cara, não tinha nem minha foto ali, e era só texto, né? Inclusive, quando eu vim pro Redcast a primeira vez, a página devia ter quanto? 15 mil, eu acho. 13 mil, né? E eu acho que não tinha nem post de vídeo, mano. Porque, na verdade, assim, os posts de vídeo começaram a vir depois dos podcasts, né? Então, esse é o primeiro ponto. Assim, cara, começou com uma parada, tipo, super de boa, né? Com base em bastante autor, tipo, de... Eu lembro de tudo isso. Eu lembro das postagens, eu lembro de como que é. Era o fundo branco, a Redpillzinha lá. Totalmente, velho. Vermelha. Totalmente. E o tamanho da página, eu lembro de tudo isso. Isso, exato. Branco, branco e vermelho. Sim, sim. Você lembra, né? E eu, cara, eu sempre tive empresa, né? Então, assim, eu tinha um outro trabalho junto que eu fazia em paralelo. E aí, o que que pegou, tá? Assim, por exemplo, no ano passado, Júnior, eu vivi praticamente de podcast, entendeu? Tirando dinheiro do bolso pra ir nos podcasts, pra poder passar Red pra galera, entendeu? Então, assim, e eu vou até um pouco mais além, tá? Ainda que eu quisesse que o meu negócio, a partir de agora, fosse Redpill, qual o problema disso? Eu não vejo problema. Fala, cara, beleza, meu, sei lá, meu antigo negócio tá fudido. E eu sei que eu consigo ajudar os caras aqui, em paralelo, ganhar grana. Porque nunca foi o contrário. Nunca foi grana primeiro, e depois ajudar. Sempre foi ajudar primeiro, depois grana. Sempre tirei dinheiro do bolso pra ir nos podcasts. Primeira impressão do meu livro, tirei dinheiro do meu bolso. Por que que eu fiz um livro? Não tinha livro aqui no Brasil de Red. Físico, impresso. Tinha pouquíssimo, nem sei. Por exemplo, você pega o Nessar Analita, que todo mundo gosta de falar. Tá, cadê esse livro impresso? Não existe, entendeu? Não, só existe se você imprimir direto pelo... Exato, pela Amazon. Pela Amazon, sei lá. Então, exato, então assim... Você pega um volume único, mas assim, não existe tanta questão, porque já é um livro mais antigo mesmo. Perfeito. Por exemplo, nunca rolou, sei lá, um patrocinado com a minha cara, pegando o livro. E eu posso fazer isso, porque é negócio também, entendeu? Com a minha cara, a gente compra meu livro, entendeu? O que que eu fazia? A galera sabia que eu tinha um livro, repostava a prova social, pum, 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 5 mil livros vendidos. Naturalmente, orgânico, entendeu? Por quê? A gente tá no mercado, no momento que o pessoal quer se desenvolver como homem, não tem literatura, tem um cara que escreveu, oferta e demanda. Vamos comprar a porra do livro do Tiago, entendeu? É isso mesmo. Então, assim... Essa é a parada, assim, que de certa forma incomoda, mas, velho, se eu ficar preocupado com cada tipo de fofoca que aparecer pra mim, eu tô fudido, entendeu? Vou ter que desmentir. Não faz nada, né? Não, inclusive, só pra falar, eu pontuei isso daí, porque isso foi uma outra coisa também que pintaram na parada do cancelamento. Tá. Toda essa questão, tipo, o cara tá aí tirando dinheiro de homem, eu saí junto com você na reportagem. Apareceu lá meu nome. Apareceu qual a reportagem? Putz, cara, é de jornal esquerdista aí. É mesmo, mano? Sim, sim. Depois você manda pra mim, que eu não sabia. Porque se eu tinha ido lá no Master Talk, aí foi o último, né, que a gente fez foi o Master Talk. Foi, foi. Foi no ano passado, acho que novembro. Foi bom pra caralho, né? Foi bom pra caralho. Enfim, aí os caras achou, tanto que eu saí, né, o corte era um fantástico. Aí um dos podcasts citados foi o meu. Aí tava lá o nome do canal, sobre o mundo intelectual e não sei o quê. Aí ele tava contando essa trajetória. Aí ele começa nos podcasts, começa a viralizar e vender livro, e vender consultoria de 2.500 reais pra ganhar dinheiro de homens inseguros e tal. E tava, era essa a narrativa. Imagina, imagina. Mas olha que bizarro, tá? Nenhum cara até hoje voltou pra mim e falou assim, Tiago, quero dinheiro do meu livro de volta. Ou quero de volta, porque assim, é o seguinte, se eu não presto, se eu não sou congruente com aquilo que eu entrego e cobro, ok, o cara tem o direito de ir lá, Tiago, não gostei do livro, quero meu dinheiro de volta. Ou não gostei da mentoria, quero meus 2.000 reais de volta. Tá tudo certo? Entendeu? Só que, velho, é um trabalho. Eu ofereço um produto, um serviço e recebo dinheiro por isso, entendeu? Então assim, por que que eu falo? E cara, vou ser bem sincero, eu lembro que, eu não esqueço até hoje, né? Acho que quando foi, acho que quando você lançou aquele, você lançou aquele curso, acho que de VSM, como chama lá? Canaila. Teve muito cara que foi, tipo, querer quebrar o pau em cima de você, tipo assim, ai, tem os caras da Red que só pensam em dinheiro, não sei o quê. E na época eu tava só com o livro ainda, tá? Não tava nem em mentoria. E eu não falei nada, tá? Aí eu penso o seguinte, qual o problema? Ninguém tem que trabalhar de graça, velho. Se de repente você fez aquilo, o teu propósito, e você dedica tempo full time pra aquilo, velho, eu fiquei o ano passado, não vivendo de podcast, o ano passado inteiro eu tinha dinheiro do bolso, indo pro Rio de Janeiro, pra Brasília, pro caralho, pra poder participar disso aí. Então assim, não é serviço comunitário, velho. Os caras que tão assistindo isso aí, vocês recebem dinheiro, vocês vão trabalhar, você quer trabalhar de graça? Não quer. Então assim, aonde que seria errado se eu ofereço uma parada que eu não entrego? Eu sempre agreguei muito mais valor antes, entendeu? E eu não forço ninguém comprar, mano, quer comprar, compra, entendeu? E eu acho que uma parada que a galera ficou muito puta, a primeira matéria que saiu foi com relação a essa parte da minha mentoria, né? Porque acho que deve ser muito complicado pra um jornalista esquerdista tá sentado, se fudendo, fazendo uma matéria sobre mim e pegando cinco pau no final do mês. Ao passo que ele fala, mano, esse filho da puta, em uma hora ele pega metade do que eu pego no mês inteiro, entendeu? Só que eu falo, velho, se eu fosse jornalista, eu ia ser muito mais inteligente, ia usar meu poder de influência e fazer um trampo por fora, entendeu? O cara trabalha pra alguém porque ele é burro, desculpa. Paciência pra você, entendeu? Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Não, mas concorda plenamente, velho. No caso da grana, isso daí foi o pior. O problema foi que eles falaram assim, não, eles estão tirando dinheiro de homens inseguros. Isso daí você vê em vários vídeos, várias pessoas comentaram. Isso eu não sabia, cara, foi até bom você ter me falado. Não, vários, vários. Eu ouvi isso daí e eu falei, caraca, mano. Eu posso ser, ó, já vamos aproveitar aqui o meu... Hã? Ah, é, e por sinal assim, pra você ter uma ideia, tá, Junião? Meus mentorados, mano, são tudo, tudo cara estudado, foda, tudo cara com dinheiro, tem cara que mora fora do país, isso assim, não é... É cara que sabe fazer um milhão por ano, entendeu? Esse cara não é burro pra cair num suposto golpe de um cara da Rede Pio, para, vai. Para. Entendeu? Entendeu?